Olá, amigos e amigas de Caxias, eu sou o Julimar Silva, sou candidato a vereador na cidade de Caxias e junto com você estou trabalhando para que a gente possa transformar a Câmara Municipal para que possamos trabalhar ainda mais por cada caxiense. Amigos e amigas de Caxias, imaginem um lugar onde as nossas crianças e adolescentes possam explorar o seu potencial criativo, onde os nossos artistas possam se apresentar com orgulho e onde possamos celebrar nossa rica cultura local. Esse lugar é o Teatro Municipal de Caxias, algo que ainda não existe na cidade, mas que pode, com seu apoio, se transformar em realidade. Eu, Julimar Silva, candidato a vereador com o número 4789, quero propor a construção de um Teatro Municipal de Caxias. Hoje, o Teatro Municipal que existe no estado do Maranhão com grande envergadura fica em São Luís, é o Teatro Artur Azevedo. E acredito que Caxias tem todo o potencial para ter um na mesma envergadura. Esse teatro não será apenas um prédio, mas um símbolo do nosso compromisso com a cultura, a educação e o desenvolvimento social. Um espaço onde cada caxiense, independentemente da idade, terá a oportunidade de se envolver em atividades culturais, desde peças teatrais até a música e dança. Com o teatro, podemos atrair eventos culturais de todo o estado, gerando emprego e renda, além de fortalecer o turismo local. Será um ponto de encontro para as famílias caxienses, onde todos poderemos desfrutar de entretenimento de qualidade. Mas para que isso aconteça, preciso do seu voto e da sua confiança. Juntos, podemos construir um futuro onde a cultura seja valorizada e acessível a todos os caxienses. Vote Julimar Silva, 4789. E vamos fazer de Caxias uma cidade ainda mais viva e cheia de oportunidades.